Atitudes de membros do Conselho Metropolitano de Maringá, vinculado à Sociedade São Vicente de Paula, estão preocupando entidades de alta credibilidade em Pato Branco. O imóvel do Lar dos Idosos São Vicente de Paula, com um valor avaliado em R$ 2.811.000, foi transferido para o Conselho Metropolitano no dia 21 de julho. Foi uma ação rápida e sem ouvir a comunidade. Entidades que sempre contribuíram com a obra querem explicações sobre a atitude, como destaca o advogado patobranquense, doutor João Paulo, representando as entidades rotárias. A comunidade de Pato Branco tem direito de saber e tem por que se preocupar. E afinal de contas, tem outros detalhes também que precisam ser esclarecidos. Como exatamente se deu a decisão de transferir esse patrimônio? Isso passou por uma reunião? Passou por uma assembleia? Quem participou dessa assembleia ou dessa reunião? Quem decidiu? Como isso tudo se deu? Enfim, são fatos que precisam ser esclarecidos pelo Conselho Metropolitano de Maringá. E a comunidade de Pato Branco, até pela preocupação que tem, preocupação histórica para com o Lar dos Idosos, tem o direito de saber. A transferência de todo o patrimônio do Lar dos Idosos foi realizada a toque de caixa, a partir da destituição da diretoria do Lar, que não concordava com esta transferência, e que ao longo de muitos anos conduzia a instituição. Pessoas como Genésio de Oliveira, que acompanharam a história da instituição desde a sua fundação em 1988, também estão preocupados com o que aconteceu. E afirmam que mesmo que tenha sido legal, a transferência do patrimônio construído pela comunidade patobranquense ao longo de mais de 30 anos é uma injustiça. Legal, sim. Agora, é imoral. Eles tinham que primeiro vir aqui e conversar direitinho com a entidade, não é simplesmente mandando uma pessoa que nós nem conhecíamos, chega aqui e já transfere o bem todinho para Maringá e Paranavaí, e falando, não é por aí. Gente de fora hoje, então, está no patrimônio o que é da comunidade. Exatamente, veja bem. E a comunidade de Pato Branco nos ajuda a barbaridade. O rótulo deu uma mão tremenda para nós ali, então o Lar estava maravilhosamente bem, sabe? Não tinha essa preocupação nenhuma. Lógico que a despesa ali do Lar é grande, né? Só de salário, 60, 70 mil. É, você veja bem. Isso aí tudo, graças a Deus, a gente vinha mantendo tranquilamente. Uma diretoria séria, sabe? Só pessoas de responsabilidade, voluntariado enorme para as feijoadas, até que até as feijoadas cortaram. Até isso a comunidade está sentindo hoje, que não tem mais essa feijoada. Em contato com a interventora atual presidente, nomeada pelo Conselho Metropolitano Vicentino, Aline Cavalli, ela nos informou em Pato Branco que não está autorizada a dar entrevistas.